Fogo Grito fogo posto Vou tapando o rosto Tento respirar de dentro Para fora de mim A vida não tem fim A vida não tem nexo Tudo é complexo Não nos basta o sexo Temos de tirar os três Oh pobre coração A vida é confusão A vida não tem pena De quem se condena Sempre a mesma cena Vejo os poderosos Que vão cuspindo em mim A vida tem um fim A vida não tem fato Queixo-me do Estado Sinto-me usado Vejo abalar-me tudo Tostão a tostão A vida é uma canção Que repete o refrão A vida é uma canção Que repete o refrão A vida é uma canção Que repete o refrão Agua Água Tanta que me alaga Bato em quem me afaga Tento mergulhar de dentro Para fora do mar A vida não tem par A vida não tem meias Calço más ideias Rindo coisas feias Tento respirar do lado negro do pulão A vida é uma canção Repete o refrão A vida é uma canção A vida é uma canção